Nós estamos em um período crítico da pandemia aqui na nossa microrregião. A TV do Carmesma e outros meios têm divulgado sobre a situação, sobretudo nos hospitais em que nós estamos com os lugares todos cheios. E com isso, nós vemos crescendo o número de pessoas infectadas e internamentos. E isso dificulta, como todo mundo sabe, o atendimento. E nós estamos, então, nesse ponto alto. O decreto municipal, atingindo toda a área atingida pelo CISAMAP, são os 21 municípios, então está com essa situação de fechamento, inclusive das igrejas. Alguém pergunta, a igreja não é essencial? Sim, mas nesse momento acho que não cabe a gente discutir muito isso, porque as pessoas não virão de paraquedas e caem aqui dentro da igreja. E mesmo que venham aqui, vão conviver com outras pessoas. Pode trazer ou pode levar, porque a gente não sabe totalmente quando a gente está sem o vírus. Eu tenho dito que com o vírus a gente faz um exame e ali prova que está contaminado. Mas sem, a gente não sabe, eu posso estar bem, pode ser um portador. Então, por prudência e seguindo, é claro, o decreto, nós preferimos fechar. Tivemos uma reunião, os padres aqui de Ponte Nova, mais uns dois, de cidades vizinhas, para a gente combinar como faríamos. Não há nada, nenhum pronunciamento da Arco de Ossese, porque o momento mais crítico, vem atingindo mais, é aqui mesmo, na nossa região. É claro, o Brasil, o mundo inteiro, mas aqui nós estamos mais preocupados. E se o decreto nos cobra isso, e unindo um pouco a nossa intenção de preservar as pessoas da contaminação, da doença e da morte, então nós vamos nos manter isolados. Aquela ideia de ficar em casa permanece, sair para aquilo que é extremamente necessário. Sabemos das grandes necessidades, precisamos sair sim, mas que a gente tome todas as precauções. Isso aí é o que todo mundo está cansado de saber, e nós não podemos fugir disso. Então a nossa igreja está aí fechada, claro, continuamos em oração, convidamos a todos que continuem em oração, mas a oração um pouco mais distante da sua casa, no ambiente em que você estiver. Não quer dizer que nós devemos rezar só na igreja, é claro, com local apropriado. Mas a nossa casa também pode se tornar uma igreja, é uma igreja doméstica, onde nós precisamos nos acolher, nos recolher um pouco mais neste momento.